Fala meu povo! Fala Igor! Alô, canal diferente! Igor Chofé, Igor Chofé tem que falar devagarzinho. Gente, nós estamos vindo aqui agora no Ponto Novo. A gente estava em uma reunião lá com o nosso futuro empresário. O que é nosso empresário na verdade? O Maciel da MX Produções. E... tem boas novidades aí pra galera, né Igor? Está vindo aí novidade pra vocês, gente. Está vindo, repara. Está vindo CD novo aí. A gente vai fazer um CD topado pra vocês aí. CD top de linha com um ritmo um pouco diferente da vaquejada. Porém, não deixando de resgatar a vaquejada pra o estilo. Entendeu? Então a gente já vai começar a escolher repertório. Escolher estilo de música. E eu queria pedir a vocês que tiver alguma música velha que a gente já gravou. Que gostaria que a gente mudasse o estilo dela. Colocasse em outra pegada. Fizesse no comentário embaixo aqui do nosso canal. É verdade. Que a gente vai resgatar aquela música que vocês gostam. E vai gravar novamente num estilo um pouco diferente. A gente vai trazer um forrozinho de vaqueiro pra vocês aí agora. Vai vir um DVD também. Vai vir muita coisa boa agora. Ano 2021. Se Deus quiser, chegando a vacina já aí. E é um ano que promete muito. Vê se tem algum trem aí pra nós botar nesse forró aí. Lembra qualquer coisa aí pra nós. Aqui é tudo sem roteiro. Aqui não tem negócio de programa. Não tem programado nada não. Como é aí? Aí é Vucu, Vucu no calor da vaqueada. É no meu caminhão que eu arrocho a mulherada. É só no Vucu, Vucu não precisa ter dinheiro. A mulherada gosta da pegada do vaqueiro. Essa vai ser muito, não vai faltar. A gente vai trazer ela com muito carinho pra vocês. Vamos embora, Brasil! Valeu, gente! Tamo junto. Vai ter mais atualizações aí de novidades pra vocês. Viu? Se Deus quiser, 2021 promete pra Wesley League e pra todo mundo! Ih, cabrô! Tchau! Chama com X!